Uma mãe denunciou a agressão sofrida pelo filho dela, um adolescente de 12 anos que tem expressões especiais, né? Tem deficiência intelectual. Isso aconteceu... Bote aí devagar, meu filho, pra me dizer o nome do colégio. Na escola pública da Zona Norte de Teresina, o menino foi submetido a um batismo por parte de outros alunos e levou várias agressões na cabeça e muito chute nas costelas. É o seguinte, pra você ver, né, rapaz? Não tem aquele... É um bullying, é um trote na universidade, né? Quando o cara vai se formar, quando vai entrar, ele faz lá um carnaval movido a drogas. Aí nessa escola pública, um menino com deficiência mental levou uma pista danada dos outros colegas lá, porque só você vai entrar aqui, mas tem que ser batizado. E batizar é entrar no... como cobaia, entrar na peia. E é isso que é a verdade, né? Ana Paula Barreira tem uma mãe desesperada e chateada com essa história. Me conta aí, Ana Paula. Boa noite. Tem-se, Arnaldo. Boa noite pra você e a todos que assistem o Cidade Alerta. O caso foi registrado no Escolão do Mocambinho, fica bem perto da casa da vítima. Segundo as informações que a mãe teve conhecimento, o João Guilherme Silva, de 12 anos, teria sido agredido por sete alunos entre sexto e sétimo ano, em um ritual, né, um batismo, pra que faça parte do grupo, né, de amigos. Então essas foram as informações que a mãe recebeu. Esse caso aconteceu bem pertinho aqui da casa da vítima, aqui na zona norte da capital. Ao meu lado está a Isamara da Costa Silva, que é mãe do aluno, revoltada, com um boletim de ocorrência aqui em mãos. Tem mais detalhes pra gente de como tudo aconteceu. Então é basicamente isso. A senhora tomou conhecimento, né, que seu filho tinha sido espancado por outros alunos dentro da instituição de ensino, né? Boa noite. Sim, boa noite. Eu me chamo Isamara e sou mãe do João Guilherme. Então, eu recebi aqui um chamado no WhatsApp ontem, né, meio-dia, dizendo que meu filho estava vindo pra casa. Até aí eu achei estranho, eles me mandaram mensagem dizendo que a criança estava vindo meio-dia, sendo que o colégio é integral e a criança só sai às 16h30. E aí eu perguntei o que houve. Até então elas não me relataram, não me falaram o que tinha acontecido. E disseram assim, eu posso liberar o Guilherme pra vir embora? Eu disse, pode, porque ele vai e volta lá da escola sozinha, não tem problema. Aí depois ela pegou e disse assim, tem como você vir aqui no colégio? Aí eu já achei estranho, porque a gente que é mãe, a gente sente as coisas, né? Aí eu peguei, deixei minha filha com minha mãe e fui até ao Escolão do Mocambinho, entendeu? E desci lá, chegando lá na escola. Aliás, aí o meu filho chegou aqui em casa, esperei meu filho chegar. Guilherme pegou e me disse que tinha apanhado. Ele tinha apanhado. Aí eu disse, ô gente, como que tu apanhou, Guilherme? Ele, não mãe, mas foi vários meninos que bateram em mim. E aí ele que explicou que foi uma espécie de batismo. Ele mesmo que explicou pra senhora. Ele chegou pra mim dizendo, mãe, eles disseram que pra poder entrar lá no grupo deles, eles tinham que batizar. E aí saíram dando tapa no meu filho, dando chute na criança. Teve um lá que deu murro entre a costela da criança e no estômago da criança. E isso eu não vou aceitar. Isso aí, gente, é complicado demais. Pra uma mãe que a gente fica aqui em casa, pensando que seu filho tá seguro numa escola integral, uma escola da prefeitura que tá dessa forma aí, gente, eu fiquei abismada com isso aí. Eu pensei que eu ia receber uma reclamação que meu filho não tava prestando atenção na aula, que ele não estava lendo, porque ele já tem um atraso na leitura e tem déficit de atenção. Mas não, eu recebi essa notícia. E eu tô muito triste com isso. Qual o estado de saúde do seu filho agora? Não, agora ele tá bem, porque eu tô passando segurança pro meu filho. Eu não tô passando pra ele nenhum tipo de sentimento ruim. Eu tô passando só coisas boas pra ele. Inclusive, eu pedi ele pra ir jogar bola. Porque, inclusive, disse que um dos agressores joga bola com ele também. E eu vou a fundo. Acabei de chegar do IML, já registrei BO aqui no 9º Batalhão daqui. Registrei também na Delegacia do Menor e Vítima e vou a fundo. E vou a fundo, porque isso é inadmissível, gente. Tem que ser tomada uma providência. Meu filho vai precisar de psicólogo, de neuropediatra, porque já está na fila de espera pra ele poder realmente fazer o tratamento dele. E agora, com essa questão desse espancamento dele, pelo amor de Deus, até agora eu não tive nenhuma ligação da diretora, eu não tive nem os pais, nem os pais, nem os pais não vieram me procurar e saber porque é que o filho foi expulso uma semana e na segunda-feira tá lá, de novo, na presença dos pais pra assistir aula normal. O que chama atenção é ele ter sido liberado pra sair da escola sozinha. A senhora que vai buscá-lo, né? Eu não vou buscar o meu filho, ele vai só e vem só. Já nessa questão de ontem, que o Guilherme foi agredido lá e os outros adolescentes foram suspensos, elas fizeram errado. Porque se ela tivesse me falado no WhatsApp, o caso que tinha acontecido, meu filho não teria vindo só. Porque já pensou esses meninos lá revoltados, peguem meu filho lá fora. Como é que ele chegou em casa? Ele chegou sentindo dores? Não, ele chegou aqui só com uma cara muito de choro. Ele chegou aqui com medo também de me dizer que o Guilherme é assim. Aqui você pode perguntar pra o residencial, até mesmo lá na escola, até mesmo na escola, elas falam supermente bem do meu filho e eu conheço o meu filho. Porque se ele fosse um menino malino, um menino que me desse trabalho no colégio, eu não estaria fazendo isso aqui, não estaria indo nas redes sociais, não estaria indo fazendo exame de corpo de delito, se ele fosse uma pessoa agressiva. E o meu filho não é. Quanto aos alunos, as mães, os pais desses alunos, já chegou a conversar com algum deles pra falar sobre o que aconteceu? Já teve alguma reunião? O que aconteceu pra resolver esse caso? Até agora, eu não tive nenhuma resposta do colégio do Guilherme. De ontem pra hoje, depois que repercutiu o caso, eu não tive nenhuma resposta. Não me procuraram. Quem me procurou hoje foi um amigo meu, que é um amigo meu, que é psicólogo, né? Dizendo que o secretário de educação disse que eu posso escolher qualquer escola pra botar o João Guilherme, né? Sem dificuldade nenhuma. Mas a senhora acha certo trocar eles de escola? Assim, o certo é a prefeitura botar policiamento, na hora que as crianças estão brincando no recreio, ter alguém pra estar olhando essas crianças, pra não estar acontecendo isso aí. Isso aconteceu no recreio? Isso, na hora do intervalo. Isso aí, eu tô falando não é só por mim, eu tô falando por outras mães também, porque ainda vai acontecer coisas piores, como lá já aconteceu, de pegar crianças com armas, de ter caso de estrupo também nessa escola, entendeu? E eu só coloquei o meu filho lá, porque meu filho chegou aqui em Teresina, e eu só encontrei vaga lá. Na verdade, não foi nem eu que encontrei, foi uma diretora de um colégio, que ele estudou aqui, que encontrou e eu botei, mas botei com meu coração apertado, porque eu já sabia o histórico negativo dessa escola. Quanto aos passos daqui pra frente, o que a senhora pretende fazer, em relação principalmente à educação do seu filho, ao psicológico dele? Eu vou procurar mesmo só em cuidar dele, porque eu sei que a justiça daqui é falha, é muito falha, entendeu? Eu só vou procurar tratar, cuidar dele, cuidar dele, porque eu estou sem, com mãos atadas, que eu não sei quem vai poder me ajudar com essa questão, entendeu? Tá certo, eu quero te agradecer pelas informações, e a Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, enviou uma nota, confirmou o caso, e informou que as agressões foram interrompidas, por servidores da escola, que levaram o aluno para o atendimento, o comunicado pontua ainda que a Secretaria desenvolve projetos de acolhimento, e orientações contra o bullying, e qualquer outro tipo de violência, essa nota você confere na íntegra no portal A10+. Essas são as informações, volto com você, Arnaldo. Tá bom, Ana Paula, obrigado. Olha, isso aí é um caso realmente que serve como modelo, para que as outras escolas tenham esse cuidado. A guarda municipal, já que a escola é municipal, devia estar lá fazendo um plantão, não tem quantos guardas municipais em Teresina, eles são responsáveis pelo patrimônio público. A função da guarda municipal é guarnecer, guardar o patrimônio municipal. E nesse caso é uma escola pública, então botava lá. A mulher fez direito, é o filho dela, tem inclusive necessidades especiais, ora mais, como é que a pessoa está em casa e vem saber que o filho está sendo espancado, chutado, e maltratado, e vai achar graça? Não tem sentido isso. Agora a atitude dela vai servir o seguinte, quem mexer com o filho dela agora vai se ver, né? E não é os outros coleguinhas que vão se ver, não. São os pais, o pai e a mãe dos meninos que bateram nele, vão ter que ir lá no juiz responder, pelos filhos, maus elementos que fizeram isso com o garoto. É bom que começa a divulgar isso, e aí vai acabando com essas, essas maracutaias em escola, em qualquer que seja a escola, né? Isso é um absurdo, rapaz. Quem é que tem seus filhos para ser espancado pelos outros? Quanto mais uma pessoa que tem necessidades especiais, é preciso realmente, essa mulher é corajosa, tomou a providência de mãe, não é?